Pedro, vamos jogar! Ok! What's up? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo de Roblox Aria 51 Nossa, faz muito tempo que eu não jogo Olha só que bonita Barba aqui, olha Aí sim Bora Modo assassino Você sabia? O modo assassino é muito semelhante Caraca! Que bicho é esse? Eu nunca vi ele Ah não, mentira! Tô com um bicho que ele dá Tapa! Ele faz assim ó Uh 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 Ah, mentira Esse bicho eu acho que nem é bom Vamos ver Tem que atacar os caras de Nicky amarelo ali né É Poxa, como que o cara vai parar ali? Ahhhh Eita ferro Eu abaixei? Que isso Tem outro cara que é esse bicho aí Ai! Nossa, o raio laser é apelão Pra que apelar assim? Mas sou um zumbi agora Eu dou Eu dou soco Esse raio laser é apelão hein Ele tá Ui! Ele tava distraído, não tá mais Opa, tem cara ali, tem cara ali Tá com um raio laser também Nossa, que arma é essa? Uh 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 Ai, congelei Morri Virei um bloco de gelatina Ahhhh, agora sim, esse é bom Ele tem raio laser, esse é legal Aqui ó, nossa Nossa É muito apelão esse Não, não, não Não me mata, eu tô com um da hora Ahhhh, tá com um tão da hora mano Ah, esse é o que vomita? Não, não é É só, só da tapa Só da tapa Opa E aí cara, jóia? Bambão VAMO VAMO Dezessete segundos Eu matei ninguém até agora Opa, cara do laser, tchau Mano, quando os cara pegam o laser, ferro Vai alienígena, mata Eita ferro Os cara tão tudo com arma pelona Caraca Aí, aí fica Ah, eu sou cara agora Aqui, sou cara Sou, sou normal agora Sou um macaquinho Uh 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 Bora Já vamos pegar arma laser né Eita ferro Tem bicho pra caramba aqui já Robôzinho Já desviei de todo mundo aqui Pra pegar arma laser O cara já tá esperto, ó O cara já tá indo lá também, ó Porque ele... Ai 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 Calma aí, calma aí Ai 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 mano Ai ai mano Pra quê? Pra que agredir mano? Agora vai, agora vai Ui, ui Ui, ui Nossa, eu morri Caraca, minha cabeça Pum Saiu quando eu morri Vai, bora Agora vai Eu tenho que desativar a trava no shift Ah, não dá pra atirar Vamo 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 Iiii Fechei a porta na cara dele Vai Sobe Bora Ah, agora vai Agora vai, agora vai Nossa, agora eu quero ver um... Um bicho daquele me matar aqui Esse aqui é hit kill praticamente Mirinha dele é muito boa também, ó Birimba Mirimba, essa arma é muito boa Ui Vícho tóxico Paorro Morreu Ah não, é bicho não Eita ferro Mãos pra cima Cadê? Cadê os bichos? Mãos pra cima Papapapapapapapa Meu deus, o bicho é imortal Como que não morreu? Morre! 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 É imortal! Agora eu quero ver aquele ali, ó. Aquele ali não é páreo. Aí, ó. Mas esse aqui não morre! É imortal? Ai, é boss? Meu Deus! Bizarro. Toma, toma, toma. Mano, esse bicho não morre! Tá acabando a minha munição. Ó o bicho ali, ó. Eita, ferro! O cara agachou ali. Ai, meu Deus. Aqui tem munição, aqui tem munição. Cadê munição? Aqui! Ah! Agora sim! Munição. Dá pra recarregar mais? Ficar com bastante? Não, não dá. Então bora. Macaquim com uma... Uma arma alienígena na área 51. Isso é bem específico. Vamos lá. A gente tá ganhando ou eles estão ganhando? Não entendi. Eu acho que é kills, né? Isso aqui. Deve ser. Opa! Que susto. Vai ter bicho aqui, ó. Ali, ó. Ó, ó, ó. Somme. 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 Ah! Somme? Vou caçar todos os bichos daqui. Vamos. Bora. Caçador. De... Morreu. Eu pensei que era... Que era o imortal ali. Opa! Ah! Nossa! Muita habilidade. Muita habilidade. Aqui. Opa! Pão, pão, pão. Pão. Pronto. Tem cara aqui, ó. Nossa! Morreu quando eu tava pertinho. Tá, aqui vai ter algum bicho. Quer ver? Não? Aqui que fica o... O Tails lá, o X. Tails X. Sei lá. Foi o Sonic X que fez ele ficar daquela forma, se eu não me engano. Tem toda uma história ali. Tá, deixa eu fechar aqui. Igual esse cara tá falando pra não abrir a porta e a porta tava aberta. Opa, já é, mano? Já é, mano? Oxi! O cara batendo de longe? Tome, 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 tome. Morre! Aê, virou gosmo. Virou soquinho. Bora. Eu vou abrir essa porta, vai. Pode vir, pode vir. É, não tem ninguém. Lá. Não. Aqui. Aqui tem. Não é possível. Ah, aqui eu acho que é o lugar que mais tem bicho. Vou caçar bicho aqui. Bora. Bora! Vem, 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 vem. Vem. Cadê os bichos? Ah, tá. Aí que tá. Tome. Bora! Vem, vem, vem. O que mais que tem? Ai. Eu pisei no cuspe do cara. Uh. Dá pra aprimorar a arma aqui, se eu não me engano. Cadê? Quero aprimorar a minha arma de raio. Nossa. A bala. A bala. Aprimorar ali. Nossa, o macaco tá bom, hein? Macaco pro player. Aqui. Ela fica... Ela fica mais poderosa ou só fica colorida? Eita, ferro. Overlord. Tá com mais bala também. Nem precisei recarregar. Tá, não tem ninguém aqui. Uh. Tem ninguém aqui também? Ué, eu voltei. Meu Deus. Caraca, o raio tá vermelho? Raio da morte. O cara fez que eu não vi ele ali. Ó, ó, ó. O cara pensou, não? O cara já tava bem aqui, mas o cara só tava ali, assim, ó. Ufa, ufa, ufa. Olha que cara linda, ó. O macaquinho. Vamos lá. É o macaco da paz. Ah, não. Opa. Ali tem bicho? Não. Que isso? Que isso? Tá explodindo tudo. Toma. Mano, colocaram um bombo aqui? O que foi isso? Tá... Tá bem silencioso. Tem muito killer. Tem muito killer. Tô com 275... 79 kills. Tome. Aumentou? Não. Ah, deve ser quando eu era killer. Deve ser outras vezes que eu joguei, então. Porque eu não fiz tudo isso agora, não. Vamos lá. Staff only. Nossa, é uma pistolinha. Não, é uma 12. Caraca. Vamos ver se essa 12 é boa. Vamos testar essa arma. A porta já tá aberta ali. Bem-vindo. Os monstros bem-vindos. Opa, tem bicho ali. Pum. Olha. Tá, eu acho que não é hit kill. Só foi porque... Não sei. Porque... Tava com pouca vida. Certo. Vamos ver. Vamos ver se é hit kill mesmo. Ai. Caraca. O cara quando morre ele dispara espinho. E é hit kill? Não, é hit kill nesses normazinhos. Não é? Porque ele não vai ser hit kill com o Slenderman. Sei lá. Não é possível. Cadê? Cadê o bicho? Vem. Vem. Bora. O Sonic não tem ninguém indo com o Sonic. Aqui. Liberei aqui. Pra vir mais bicho. 30 segundos. Será que dá pra matar alguém em 30 segundos? Vai. Momento concentração. Não. Ali não tem. Cadê? Cadê? Cadê bicho? Aqui. Pá. Tome. Eita o Sonic. Ah. Eee. Pelo jeito a arma conta, né? Essa arma aqui é boa. Não foi com ela que eu matei o Sonic, mas foi. Foi bem. Nossa. Sou o bicho imortal. Nossa. Agora aqui ninguém me mata. Vamos ver. O ruim é que esse bicho é lento. Oxe. O cara spawnou com a Railgun já. Vamos ver ele me matar. Vai. Me mata. Me mata, cara. Me mata, cara. Me mata, cara. Eu sou imortal. Eu sou imortal. Eu sou imortal. Tome. Tome. Ele sabe que não adianta fugir. Abre aí pro Sonic. Ué. Ele atravessou a parede aqui? Foi de pressão minha. O cara atravessou a parede. Nossa. Beleza, então, né? Então tá. Esse bicho é muito lerdo. Vamos com outro. Morrinho. Deixa eu ver. Uuuuh. Sou o rei zumbi? F para invocar os zumbis. Caraca. Você não pode invocar os zumbis aqui. Alguém clica no botão. Botão. Nossa. Eu peguei um personagem tão bom, mano. Como que não dá pra apertar o botão daqui? Aperta. Caraca. Não, não, não. Eu não quero respawnar, não. Peguei um bicho muito bom. Peguei o rei dos zumbis. Que tem o cérebro de fora. Ó. Nossa, quando entra aqui assim, ó. Até parece outra parte. Do cérebro. E aí, mano. Joia? Esse é outro player. Ele... Ó a boquinha dele. Ó a boquinha dele. Ele fica vomitando assim, ó. Ó a boquinha dele. Ó a boquinha dele. Deixa eu mandar um... Aqui. Ih, não deu. Eu acho que eu vou ter que reiniciar. Não. 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 Eu vou clicar, vou clicar. Dez segundos antes. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Tem alguém se aproximando. Cinco. Quatro. Três. Tem alguém se aproximando. Opa. Recarregou ali. Não? Ah, então tá. Tchau. Opa. Nossa, esse é bizarro. Só que ele é ruim. Mas é bizarro. Bora. Nossa, ali. Barulho que faz a faquinha. Tá, vamos ver aqui. Nada. Opa. Hehehe. Então você escolheu a morte. Nossa, já tirei uma vida dele. Frenética ali. Oh, não. Que apelação. A arma, ela buga. Que isso? Vira aí gelatina. Quero explodir esse negócio. Não? Ah, então tá. Bora, bora socar as pessoas. Pá, pá, pá. Ó o cara aqui, ó. Vai vir? Não. Então vamos pra ele. Esses caras não tão com a arma muito boa, não. Ah, é aquele. Que eu quase matei. Caraca, a arma é tão forte que ficou todo branco. Ah, esse aqui é uma faca de pedra. Olha aqui. Ah, meu Deus. Dá pra matar aqui através da parede, se eles estiverem bem encostados. Meu Deus, que bicho é aquele? Nossa, que dano é esse? Não, 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 não. Ah. Eu sou o Slenderman. Mentira. Libera aí, mano. Abre aí, mano. Fiquei invisível aqui. Abre aí. O que é isso? Tem um alvo? Eu teletransporto. Caraca, meu. Ô, louquinho, meu. Ó o cara aqui. Já vai? Não? Matei um. Opa, o Sonic é bom também. Ó, tá o pulinho. Ui, 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 ui. Ai, ai. Tome. Ai, não desceu. Ah, não. Mentira. O cara vai atirar aí. Tome, tome, tome. Como que o Sonic mata? Ele só encosta e mata? Ele espeta, né? Eu acho. Vamos ver. Bacon. Eita. Caraca, que arma apelona. Pra que, mano? Pra que? O robô. Aê. Minha chance. Esse cara é chata. Esse cara é chata. Ele comprou um negócio de um VIP e ele tá com essas armas apelona. Ele nasce com essas armas apelona. Ó, 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 ó o poder, ó o poder. Ele atravessa. Eu vou matar ele. Nossa, não vou não. Nossa, véi. O que é isso? Ah, não. Que cara é esse, véi? Que cara é esse? Que... Não, não. Não, não. Não, não. Eu não vou com esse cara. Eu não vou com o lenhador. Ele... Por que ele tá na área 51, mano? Não. Ah, agora sim. Tá falando minha língua? O bozão que atira de longe. Ah, deixa eu abrir aqui pro Slenderman. Meu brother Slenderman. Vai morrer pro laser. Cuidado com o pé. Cuidado com o pé. Vai pegar, vai pegar, vai pegar o pé. No pé, no pé. Ih, não. Nossa. Pegou bastante. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Eita, o tiro vai pra cima, sim. Legal. Ó, ó. Esqueceu de fechar esse. Nossa, véi. Para de fechar. Ui. Eu vou pegar, eu vou pegar. Ui. Ui. Dá dano, dá dano. Não, não dá dano. Já tão longe. Não. Tá indo, tá indo, tá indo. Tá quase. Oh, era pra vocês me matarem, eu, né, mano? Pra me matar, né? Não pra fugir. Ah, esse cara aqui. Eles tão sem arma? Eles perdendo as armas? Ah, não. Bacon. Não, sai, 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 mano. Sai, mano. Sai, mano. Sai, mano. Eu não quero você, mano. Sai, sai. Pra quê? Pra quê? Pra quê agredir, mano? Pra quê? Pra quê? Pra quê, velho? Pra quê? Uh, vou matar um. Vou matar um. Aqui, aqui. Matar, matar. Não, Bacon. Sai, sai, sai. Ah. Ele me matou. Com um raio laser, foi? Ah, não. Tchau. Não quero ser gosmo. Me juntei aqui, ó. Ficou parecendo parte do cenário. Granny. Para de firme... Ah. Ah. Legal. É legal esses que têm uma habilidade extra. A Granny tá meio diferente, né? O cabelo dela tá meio... Tá pra baixo. Tá meio bugado aqui. Dá pra matar alguém antes. Vai. Tá, não tem ninguém aqui. Tem alguém ali, com certeza. Vai, 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 vai. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Coloquei uma armadilha só pra ver como que é. E acabou. Ué. Ah, agora sim. Então, espero ter um salto. Se você gostou, dá um tapo no like. Se você quiser mais vídeos como esse, só... Só dar like aí. Só comentar. E... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti